E aí, pessoal dascalos, tudo bem? Espero que sim, professor Rafa Soto, aqui de Língua Portuguesa. O assunto hoje é vírgula. Antes, porém, de nós começarmos essa aula, eu gostaria de citar para você um trecho de um poema do Teatro Mágico, que diz assim que, afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas. E estar entre vírgulas pode ser aposto. E eu aposto o oposto, que vou conquistar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Fique comigo até o final dessa aula, eu tenho certeza de que você vai saber um pouquinho mais sobre vírgula. Muito bem, minha gente. Como eu disse, esse assunto vírgula é muito recorrente no nosso dia a dia. Não somente nas provas de vestibular e de Enem, mas no nosso cotidiano. Quantas vezes, diante de alguma mensagem ou algum e-mail, a gente fica naquela dúvida se eu devo ou não utilizar a vírgula? A questão da vírgula é a seguinte, são muitas regras e muitas vezes nós nos perdemos no meio dessas regras. Para essa aula, eu separei algumas utilizações, as mais recomendadas e as mais usadas para o nosso dia a dia, para que você consiga utilizar de maneira eficiente a vírgula, tanto na sua redação, quanto no seu dia a dia. E para isso, para que a gente consiga visualizar a utilização dessa vírgula nos textos, eu sempre preparo alguns slides para vocês, para que vocês consigam acompanhar aqui a minha linha de raciocínio. Então vamos para a nossa telinha, que nós vamos entender o uso dessa vírgula na prática. Então vamos lá. Olha só, o primeiro exemplo que eu coloquei, que eu vou utilizar a vírgula, para destacar elementos intercalados como uma conjunção. A aula de conjunção já foi feita, inclusive, então nós temos as conjunções coordenativas e subordinativas, que se você ainda não assistiu a essas aulas, você pode procurar no nosso canal, que você vai encontrá-las. Certo? Para separar uma conjunção, nós vamos utilizar a vírgula. Estudamos bastante. Logo, merecemos férias. Nós temos aqui uma conjunção conclusiva, portanto está isolando essa conclusão, isolando essa ideia. Ou um adjunto adverbial, que é aquela palavra que vai me proporcionar um certo tempo, ou vai proporcionar uma afirmação, ou uma negação, que é o caso de afirmação aqui, ó. Essas crianças com certeza serão aprovadas. Esse adjunto adverbial, com certeza, me transmite ideia de afirmação. Então, para que eu enfatize, ou seja, para que eu deixe em destaque a minha afirmação, eu vou colocar essa afirmação entre vírgulas. Além desses dois casos, vamos seguir. Um vocativo. O que que é esse vocativo? É um chamado. Quando você chama alguém, você sempre coloca esse alguém numa certa pausa. Chega aqui para mim. Veja bem, no nosso dia a dia, quando você vai chamar alguém, ou a sua mãe, ou seu pai, ou seu colega, mãe, vírgula. Pega a toalha para mim. É obviamente que a vírgula nós não falamos, mas nós fazemos uma pausa na nossa fala. E a vírgula é exatamente essa pausa. Ou quando você vai perguntar, professor, pode me explicar novamente? Certo? Então, todas as vezes que nós chamamos alguém, nós estamos evocando. Aí é o nome vocativo. Então, vamos voltar aqui para a telinha para nós entendermos. Aprecemos-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Perceba que Lucas é a pessoa com quem eu estou falando. É a pessoa que eu estou dialogando e eu faço uma pausa para chamar esse nome. Se eu pusesse um nome de Lucas no início, eu também faria uma pausa. Ficaria Lucas, aprecemos-nos, pois não quero chegar atrasado. E esse vocativo pode ser posto também no final da frase. Aprecemos, pois não quero chegar atrasado, Lucas. Está vendo que eu sempre faço uma pausa antes de um vocativo? Um vocativo é esse chamado. E o aposto que eu citei lá no poema do Teatro Mágico? O aposto é aquele termo que vai explicar algo que já foi dito. Então, para separar um aposto, Juliana, quem é essa Juliana? A aluna destaque, passou no vestibular. Percebam que esse trecho, a aluna destaque, está explicando quem é essa Juliana. Quando nós temos um termo que explica outro, esse termo pode ser classificado como um aposto. E todo aposto é separado por vírgulas. Ou também a vírgula pode separar uma expressão explicativa. Qual uma expressão explicativa? Isto é, por exemplo, ou melhor ou antes. Veja essa frase que bacana. O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem o seu princípio em Deus. Veja que o termo isto é, é uma expressão explicativa. Está explicando o que é o amor. Pode ser classificado também como um aposto. Só que o aposto são palavras que explicam. E essa aqui é uma expressão que está resumindo, que está exemplificando. E você poderia trocar por outras expressões como a saber, por exemplo, ou melhor. Vejam que tem mais ou menos o mesmo valor semântico. O que é valor semântico mesmo? Tem mais ou menos o mesmo sentido de explicar um termo anterior. Seguindo as nossas regras da vírgula, nós vamos perceber que nós podemos utilizar a vírgula entre elementos que você poderia fazer uma citação, ou que você poderia listar. Perceba que nessa frase que eu coloquei, eu não coloquei pontuação nenhuma. Só coloquei João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Para eu não deixar esses nomes jogados, eu preciso separá-los utilizando a vírgula. Então eu coloquei João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula e Augusto foram almoçar. Na regra geral, nós não devemos utilizar uma vírgula antes do E, mas daqui a pouquinho eu já vou dizer a exceção dessa regra, certo? Entre o penúltimo e o último nome, eu vou utilizar a conjunção aditiva E. Então eu não preciso usar a vírgula. Se eu puser a vírgula, eu tiro a conjunção, certo? Seguindo outro exemplo, olha só. A sua fronte, a sua boca, o seu riso, as suas lágrimas, encheram-lhe a voz de formas e de cores. Então é um trecho de um livro. Veja que aqui, a fronte, a boca, o riso e as lágrimas. Eu não coloquei a conjunção aditiva, por isso eu utilizei essa vírgula. Então quando eu puser a conjunção aditiva, somando aí pessoas, eu não devo utilizar a vírgula. A regra geral é essa, a gente não utiliza a vírgula antes da conjunção aditiva E. Mas tem uma exceção. E qual é essa exceção? Quando o sujeito das duas orações, os sujeitos forem diferentes. Perceba nessa primeira oração, olha. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Nós temos duas orações porque nós temos dois verbos. Ia e era. A minha primeira oração, quem que ia fraco? O sol. Então o sujeito da oração é o sol. Quem que era amena? A tarde. Então o sujeito da oração é a palavrinha tarde. Quando nós temos dois sujeitos diferentes, aí sim eu posso utilizar a vírgula antes da conjunção E. Veja outro exemplo. A mulher chegou, vírgula, e cada um dos filhos foi ao encontro para ajudá-la com as bagagens. Perceba que o sujeito da primeira oração é a mulher. E o sujeito da segunda oração? Cada um dos filhos. Certo? Então como nós temos dois sujeitos diferentes, neste caso a gente pode utilizar a vírgula antes da conjunção aditiva E. Seguindo, eu também vou utilizar a vírgula para explicações no meio de uma frase. E aí aqui eu fiz uma homenagem ao meu amigo professor Pedro, do nosso canal Dasclos. Pedro, professor de história, deu uma aula sobre República Liberal. Aula show bacana. Eu assisti e convido você também a assistir lá. Quem é esse Pedro? Professor de história. Lembra do aposto? O aposto pode ser uma palavra ou pode ser uma explicação ou uma grande expressão, como neste exemplo. Você e eu, que somos amigos já, não devemos brigar. Percebam que esse termo está explicando quem somos. Você e eu. Ou seja, todas as vezes que nós formos explicar, as explicações devem ser postas entre vírgulas. Seguindo a nossa aula, para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier lá no início da frase. Como assim? Lá fora. Lá fora é advérbio de lugar. A chuva cai torrencialmente. Então quando eu falo lá fora, eu estou separando esse lugar e aí eu posso deixar isso isolado por meio de vírgula. Assim como eu posso isolar também o tempo. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. Ou de modo, de um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Certo? Todas as vezes que nós tivermos então esses advérbios ou adjuntos advérbiais, no início da oração, no início da frase, nós podemos separá-lo, isolar por meio da vírgula. Agora, separar orações independentes. Quando eu falo em orações independentes, eu estou falando de orações coordenadas ou orações subordinadas. Esse assunto nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas veja bem, a vírgula, ela vai estabelecer as ações. Os verbos vão ser separados por meio dessas pausas que são as vírgulas. Veja esse exemplo. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou o olhar em Manamaria. Então, olha só. Quantas ações nós temos? Acendeu, cruzou, estalou, demorou. Nós temos quatro ações, nós temos quatro verbos, e essas ações estão, ao mesmo tempo que separadas, unidas por meio da vírgula. Ou seja, a minha primeira oração acaba onde a vírgula está. A segunda oração também, e a terceira oração também. Como nós não temos conjunções, nós temos aqui orações coordenadas assindéticas, ou seja, elas não têm conjunção. As orações coordenadas assindéticas, elas são separadas e unidas por meio de vírgula. Como outros exemplos de orações coordenadas, eu coloquei Eu gosto muito de chocolate, vírgula, mas não posso comer para não engordar. E aqui eu quero deixar uma dica. Chega aqui pertinho. Todas as vezes que eu tiver uma conjunção coordenativa adversativa, quais são as conjunções coordenativas adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, antes dessas palavrinhas, eu sempre devo utilizar vírgula. A matéria de vírgula é muito grande, mas eu fiz um resumo para ficar mais fácil para nós estudarmos. Percebam que eu dou sempre uma paradinha, porém, eu fiz um resumo. Contudo, eu destaquei algumas questões para nós estudarmos. Então, eu sempre dou uma pausa antes de uma conjunção adversativa. Fica a dica. Voltando para a nossa telinha, nós vamos perceber outras orações coordenadas. Vá devagar que o caminho é perigoso. Aqui nós temos uma explicação. Estuda muito, pois será recondensado. Aqui nós temos uma causa. As pessoas ora dançavam, ora ouviam música, ora, ora nós temos uma alternância. Então, nós temos aqui três tipos de orações com conjunções diferentes, com a vírgula sendo utilizada antes a elas, certo? Seguindo aqui, nós vamos perceber que não se usa vírgula. Esse é o caso que eu gostaria que você prestasse mais atenção. Por quê? Porque é muito comum as pessoas quererem separar. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós falamos devagar para serem entendidos de maneira mais correta, mais eficiente. E na escrita, a gente quer colocar a vírgula, uma vez que eu disse que a vírgula é essa pausa. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não se separa o sujeito do predicado utilizando a vírgula. Mesmo que o sujeito seja um sujeito grande, composto por várias palavras, nós não podemos separar o sujeito do seu predicado com a vírgula. Essa questão de sujeito e predicado, nós também vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas só para você ter uma ideia, chega aqui pertinho de mim de novo. Para eu encontrar o sujeito da oração, eu preciso olhar para o verbo e perguntar para ele quem. Então, se eu digo assim, olha, o professor Rafa Soto deu uma aula sobre vírgulas. Quem que deu uma aula sobre vírgulas? O professor Rafa Soto. Todas as vezes que nós perguntarmos quem ao verbo, nós vamos encontrar o sujeito. Às vezes o sujeito é composto por muitas palavras, e aí nós temos a mania e o desejo de querer colocar uma vírgula antes do verbo. Mas dentro da norma culta, não pode. Eu já disse e estou repetindo para que você memorize essa regra. Não se separa o sujeito do seu predicado com a vírgula. Vamos enxergar isso no exemplo que você vai entender melhor. O presidente da Caixa Econômica Federal fez um pronunciamento. Veja, eu olho para o verbo fez. Quem que fez o pronunciamento? O presidente da Caixa Econômica Federal. Então, esse mundo areal de palavras, esse tanto de palavras, é o sujeito. Entre o presidente da Caixa Econômica Federal e o verbo fez, não pode ter vírgula. Mesmo se eu inverter a ordem. Olha o que acontece. Fez um pronunciamento, o presidente da Caixa Econômica Federal. Não tem vírgula. Muitas vezes as pessoas colocam uma vírgula que fez um pronunciamento, vírgula. O presidente está errado. Essa vírgula não existe, porque não se separa o sujeito do seu predicado com vírgula. Certo? Nem o sujeito, nem os complementos. Porque às vezes a gente quer colocar vírgula lá nos complementos, nos objetos diretos, objetos indiretos. Veja bem, o presidente disse aos governadores que não aceita a proposta. Então, quando eu falo que o presidente disse aos governadores, às vezes a gente coloca uma vírgula. Que não aceita errado. Porque quem diz, diz algo a alguém. O que ele disse? Que não aceita a proposta. Para quem? Aos governadores. Não tem vírgula. É direto. O ministro informou aos jornalistas que não participará da entrevista. Por mais que o enunciado seja grande, não tem vírgula. Por quê? Porque nós também não vamos separar o verbo e os seus complementos. Quando eu falo em seus complementos, eu estou falando do objeto. Objeto direto e objeto indireto. O ministro apresentou todos os projetos de privatização aos investidores presentes. Então, nós temos o verbo apresentar. Quem apresenta, apresenta algo. Apresentou o quê? Todos os projetos de privatização. Para quem? Aos investidores presentes. Tem vírgula? Não. Por quê? Porque não se separa os objetos do verbo. Certo? Agora, olha só. A vírgula, ela pode mudar o sentido de um texto. Mas mudar totalmente. Veja essa frase que eu coloquei agora. Fazer aglomerações não pode ser arriscado. Ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Mas, se eu puser uma vírgula, fazer aglomerações? Não. Vírgula. É arriscado. Ainda não está na hora de nós fazermos as aglomerações. Veja como muda totalmente o sentido, a utilização da vírgula. E aí, eu gostaria de falar bem pertinho de você. Chega aqui. Olha só. As regras sobre vírgulas são muitas. E eu separei apenas algumas para eu poder falar com vocês nessa aula. Ou seja, as mais utilizáveis. Porém, as outras regras eu vou deixar disponível no nosso material. E aí, eu quero dizer que se você gostou dessa aula, já dê o seu like, compartilhe, clique lá, se inscreva no canal, acione o sininho e baixe esse material. Leia, porque eu tenho certeza de que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Um grande e digital abraço. Fique com Deus. Até a próxima.